E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. No vídeo de hoje eu vou estar repassando e mostrando que continua funcionando uma maneira da gente estar criando carros modeds, ou seja, car to car alternativo, eu diria. Por que alternativo? Porque o método original que a gente faz lá na Arena War já tomou um hotfix e não temos previsões para quando isso irá voltar. Então, um único método, tirando o DMO com Save Wizard, é este método aqui. Tá galera, utilizando dois consoles, eu sei que muita gente não tem dois consoles, é muito difícil, ou então com a ajuda de um amigo, de inteira confiança, pois temos que fornecer login e senha para este indivíduo, este meliante. Exatamente! Ok? Então tomem cuidado, se você for fazer, não estou obrigando ninguém a fazer, faça quem quiser. Tá galera? Eu estou simplesmente mostrando o método. Tá? O que acontece? O segundo console, ou amigo, tem que logar na sua conta dessa forma aqui. Tá? E aí ele vai chegar até o modo história, ok? Tem que fazer o Franklin e Lamar, salvar, para poder chegar a tela na casa do Franklin. Ok? Assim que ele chegar, ele vai apertar o Option e vai ficar aqui em cima de entrar. Tá galera? Eu gosto de entrar na seção solo, que é muito rápido. Tá? O amigo ou o segundo console. Ok? Ok? Então, feito isso, a gente já retornou e um outro requisito que a gente vai necessitar é o centro de operações móvel. Eu trouxe ele para cá só para mostrar, tá? Mas não tem necessidade de trazê-lo para cá. Ok? Lá dentro, tá galera, do centro de operações móvel, a gente tem que ter um carro moded. Tá? Precisamos ter uma grana para estar comprando o veículo, quem compra é o segundo console ou então o amigo. E vamos utilizar o NetCut. Vou deixar no primeiro comentário fixado também o link para vocês baixarem o NetCut. Ok? É galera, infelizmente é dessa forma só que estamos conseguindo fazer ainda, né? Carros modeds, trajes, ok? Ok? Enfim, vamos nessa aí e vamos ver o que que vai dar. Olha só, se você não quiser perder este veículo que você tem armazenado no Com, então ou duplique ou então passe para o amigo, tá? Para estar salvando para você e depois você pega com ele novamente, pois vamos perder este veículo matriz. Toda a tunagem dele será transferida para o carro que vamos comprar, ok? Outro detalhe, vamos deixar em última localização e vamos para qualquer Los Santos. Se você estiver fazendo com o carro da Bênis, pode ir também lá para a oficina da Bênis, tá bom? Mas eu vou fazer aqui nessa Los Santos do centro da cidade com este Revolter Moded que eu tenho aqui. Chegando aqui dentro a gente vai fazer algumas alterações nele, tá? Blindagem é muito importante, é um carro completamente moded, tá? Pode dar certo de primeira? Pode, pode não dar, tá galera? Isso aí tem vários fatores, principalmente para quem ainda não consegue fazer isso, né? E nunca fez, talvez vai ter um pouco de dor de cabeça. Olha só, eu tenho uma placa Yankton, tá galera? E vou trocar por uma placa personalizada para que pegue a placa Yankton. Pode pegar, pode dar certo, pode não dar. O glitch é inconstante e a gente ainda acaba perdendo alguma grana se não der certo, ok? Já fiz algumas alterações, tá? E aqui agora eu vou na pintura secundária, tá galera? Nas rodas primeiro eu vou colocar aqui simplesmente o design de rodas, tá? Que é esta faixa aqui. Agora eu vou até a pintura e vou colocar a pintura secundária do comando, tá? Tem outras formas de fazer isso, mas é um pouco mais complexo. Talvez em uma outra oportunidade eu traga mostrando mais detalhes. Olha só, eu vou colocar a pintura secundária. Assim que eu comprar eu vou cancelar e ativar o netcourt. Vamos ficar nessa tela por 20 segundos, tá? Ou até mais, 22, 23 segundos, tá? E aí eu aviso o amigo, ele já pode entrar ou segundo o console logando na minha conta, ok? Só vou mostrar mesmo a parte que o amigo chega na sessão. Olha aí, né? No caso eu estou fazendo com o segundo o console. Então, assim que ele pinta na sessão, ele tem que puxar rapidamente o telefone. Compra o veículo lá dentro do centro de operações móvel, em cima do Revolter. Olha só. Vou vir aqui, comprei em cima do Revolter. Tá, galera? Espera a bolinha laranja carregar no canto inferior direito. Assim que carregou, coloca a setinha para baixo, em cima do personagem do Franklin. E sobe para as nuvens e ele me avisa. Assim que ele me avisar, eu aperto o X para estar saindo de dentro da Los Santos. É muito rápido, porque no PS4 tem um tempo limite. Olha só. Saio do veículo, começou a rodar a bolinha, conto 3, 4 segundos e desconecto o netcourt. A gente tem que esperar a bolinha do canto inferior sumir. Aí sim vai dar certo, ok? Aqui agora é só esperar a gente cair aqui, porque a outra conta logou, né? Então, normalmente isso acontece, tá? Confirmem tudo aí, todos esses alertas. E vamos logar novamente na nossa conta. Galera, é um método muito chato. E repito, se você ainda não fez, está fazendo pela primeira vez, Provavelmente que vai necessitar aí de algumas tentativas. Vai perder alguma grana, tá? Várias coisas, às vezes, não vai dar certo. Isso é muito chato, tá? Às vezes, pode dar certo de primeira e às vezes não. Ok? Então, só estou mostrando mesmo que ainda continua funcionando. E é o único método, tirando o DMO com Save Wizard, ok? Então, se quiser fazer, fiquem à vontade aí. Bom, já voltei na sessão. Então, agora eu vou apertar o menu de interação. Vou vir aqui em veículos, centro de operações móvel. E vou solicitar o veículo que está lá dentro. Se tudo ocorreu bem, tem que vir o veículo que o amigo comprou. Ou, segundo o console, moded, né? Com o mod daquele veículo que a gente começou. Olha aí. Insano. Pegou toda a tunagem do meu revolter, tá, galera? Insanamente. Pegou cor. Pegou roda. Vidro verde. É... Enfim, tá, galera? Fumaça patriota. Insanamente. Muito top. Então, like no vídeo. É a única coisa que eu peço, tá, galera? Para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. Vocês podem ver ali, tá, galera? Que não pegou a placa Yankton por algum motivo. Isso acontece, tá? Mas a gente pode colocar também através do slot mágico, né? Ou trocar as rodas também através do slot mágico, se você tiver. Ok? Like no vídeo. É a única forma que tem, né, galera? Da gente estar fazendo isso, pelo menos por enquanto, tá? Então, se você gostou, deixe o seu joinha aí para estar nos ajudando a fortalecer sempre mais o nosso canal por este mundão lá fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.